É, está chegando um momento aí que muitos estavam esperando. A Selic vai começar a cair. Tendo em vista aí que a nossa inflação nos últimos 12 meses é de 3,94%, muito próximo à meta do Banco Central, que é de 3,5% para o ano de 2023, o mercado começa a dizer, começa a ter um borburinho de que a nossa Selic vai cair. Hoje a nossa Selic está em 13,75% ao ano. Ó, e vale lembrar uma coisa, independente para onde vai a inflação, independente para onde vai os juros, sempre haverá oportunidades no mercado. E é exatamente isso que eu quero mostrar aqui no vídeo de hoje para vocês, fechado? Onde estão as últimas oportunidades caso a Selic realmente comece a cair? Está na renda fixa? Está nas ações? Nos sumos mobiliários? Nas criptos? Aonde? Faz o seguinte, fica comigo nesse vídeo aqui até o final que vai ser bem rápida a explicação e você vai entender do que eu estou falando. Bom, vamos lá. Nos últimos tempos, uma das figuras do mercado que mais vem sofrendo ataques aí é o presidente do Banco Central, é o Campos Neto, certo? Muitos políticos aliados ao PT dizem que Campos Neto é um homem do Bolsonaro, que tudo que ele faz hoje é contra o governo atual, que é o governo de esquerda, que é o governo do PT, que é o Lula, certo? Muitos dizem que ele está querendo acabar com esse governo, como por exemplo, foi a fala da presidente do PT, a Gleice Hoffman, acho que é esse o nome dela, certo? Mas vale lembrar que o Campos Neto foi reconhecido mundialmente pelos movimentos que ele fez durante a pandemia, o que salvou o nosso Brasil. Talvez essa inflação hoje que está baixa aí com seis meses de governo PT e seis meses do governo ali do Bolsonaro, muito foi por conta dessa alta de juros que o Campos Neto antecipou, coisa que o resto do mundo não fez. E por isso que o Campos Neto foi reconhecido mundialmente como um dos melhores gestores na época da pandemia. E que eu estou falando de forma da economia, não estou falando de questão social, nada disso. A parte econômica da coisa que é a função do Campos Neto como presidente do Banco Central. Mas recentemente Campos Neto deu uma entrevista onde ele disse que o corte dos juros da Selic está próximo. Como você consegue ver aí nessa matéria, onde diz que queda relevante dos juros abre espaço para corte da Selic à frente. Ou seja, ele não está falando que é isso que é o Campos Neto, ele não está falando que é agora, mas está falando que isso pode acontecer sim. Além de falar também que o Brasil para esse ano pode ter um PIB de 2%, pode crescer um PIB em termos de 2%, como você consegue ver nessa outra notícia. Campos Neto estima crescimento de 2% do PIB e sinaliza corte na taxa de juros, ou seja, na Selic. Vamos só abrir um aspas aqui. A Luísa Trajano também deu uma entrevista esses dias falando que o seguinte, vai ter muita gente quebrada, o apelo de Luísa Trajano pelas quedas do juros em evento da Campos Neto. Ou seja, para quem mexe com o varejo, que é o caso da Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, está sofrendo, sofrendo muito com esses juros lá em cima. O varejo sofre para caramba, porque a pessoa faz uma compra hoje. Vamos fazer o seguinte aqui, uma pessoa fez uma compra lá com a taxa de juros a 2%. Ela parcelou isso em, sei lá, 12 meses, 24 meses, e esse parcelamento dela estava com juros em 2%, da Selic. A Selic subiu para 13,75%, mas a pessoa já fez a compra, já tem o parcelamento pronto. O parcelamento dela não vai mudar conforme os juros. E é por isso que o varejo geralmente toma na cabeça, porque eles especificam algo hoje pensando que no futuro pode estar a mesma coisa, ou até mesmo menor, para ganharem mais dinheiro. O que não aconteceu nos últimos anos, muito por conta da pandemia. Bom, com isso, onde investir? Onde estão as últimas oportunidades? Começando aqui pela renda fixa, quem está na renda fixa hoje, está mais confortável que aquele adolescente que está com controle numa mão e a outra mão que está dentro das orbas aqui, dentro da correcona. Homens, para quem já foi adolescente, você sabe do que eu estou falando, né? Eu só espero que você não esteja assim nesse exato momento aqui assistindo o meu vídeo, tá? Então, quem hoje tem um dinheirinho paradinho ali na Selic, ganha, ganhou 13,75% ao ano. Molezinha, coisa linda, mas isso vai mudar. Por quê? Porque a Campos Neto aí já disse que a Selic tende a cair nas próximas reuniões. Logo, as pessoas que estão investindo em renda fixa hoje, para elas buscarem rentabilidades tão boas como a Selic está dando hoje, como por exemplo o Tesouro Selic está dando hoje, ela vai ter que se arriscar um pouquinho mais. Por quê? Porque se a Selic cair, investimentos em renda fixa vão cair também, porque a renda fixa acompanha ali, acompanha a Selic, acompanha o CDI, certo? Então a renda fixa vai começar a cair, a rentabilidade da renda fixa vai começar a cair. E para essas pessoas que investem na renda fixa hoje, continuarem tendo, sei lá, 1% ao mês, por exemplo, de rentabilidade, ela vai ter que sair da renda fixa e buscar investimentos mais arriscados. E onde estão esses investimentos mais arriscados? Estão na Bolsa de Valores, como por exemplo, ações e fundos imobiliários. E essa migração das pessoas da renda fixa para a renda variável, ou seja, para a Bolsa de Valores, isso faz com que a Bolsa de Valores aumente, que as ações aumente, que os fundos imobiliários aumente. Se liga só, hoje a nossa Bolsa de Valores está com uma alta em cerca de quase 12% ao ano, está de 11,93% nesse exato momento. O Ibovespa, tá? Nosso Ibovespa está em 11,93% nesse exato momento. Estamos quase perto dos 120 mil pontos, estamos em 118 mil pontos. Já o IFIX desse ano já teve uma alta de 6,55% em 2023. Então, o nosso Ibovespa, nesse exato momento, durante o ano, ele já subiu cerca de quase 12%. E o IFIX já subiu cerca de quase 7%, que é o índice dos fundos imobiliários. E falando aqui um pouquinho sobre fundos imobiliários, existe uma correlação entre os juros e os fundos imobiliários. Quando os juros tendem a subir, os fundos imobiliários tendem a descer. O preço dos fundos imobiliários tende a descer. Mas nem todos. Durante a pandemia, nós vimos um fenômeno aí que foram fundos imobiliários de papel. Por quê? Se os juros estavam subindo, estavam subindo para conter uma inflação que já estava alta. E essa inflação alta aí rendeu vários e vários dividendos para as pessoas que estavam investidas em fundo imobiliário de papel. Mas beleza, isso aqui não é o assunto. A correlação aqui é o seguinte, juros subiu, fundos imobiliários tendem a cair. Assim também como as ações. Porque as pessoas começam a tirar o dinheiro da bolsa e colocar dinheiro mais em renda fixa. Quando os juros começam a descer, ou seja, a Selic começa a descer, os fundos imobiliários, as ações tendem a subir, tendem a se valorizar mais. Se liga só. Você já sabe por que eu estou aqui, né? Deixa seu like nesse vídeo. Está frio. E eu mesmo assim gravei o vídeo para vocês. O conteúdo está aí, diário. Deixa seu like, se inscreve no canal e vem fazer parte da família aqui do Boa Investidor. Nossa, está frio. O XP LG11, que é um fundo imobiliário de logística, um fundo imobiliário de tijolo, já cresceu só nesse ano cerca de 12%. Ou seja, mais que o IFIX, mais que a Bolsa de Valores, mais que o Ibovespa. E o Banco do Brasil, que é uma ação que está ali no índice do Ibovespa, já subiu cerca de 48% só em 2023. Por quê? Por mais que o juros não esteja caindo, não caiu na verdade ainda, mas já existe uma precificação no mercado. O mercado começa a antecipar esse movimento e esses ativos de Bolsa de Valores já começam a subir. Então, não espere acontecer para você começar a investir. Não espere os juros caírem para você ver o que vai acontecer. Não, você tem que andar junto com o mercado. Você tem que surfar essa onda junto com o mercado. Você tem que precificar também igual ao mercado. Você tem que começar a investir antes. Não espere as coisas acontecerem. Está tudo lá no pico para você começar a investir. Porque, geralmente, quando já está no pico, as coisas tendem a cair. E aqui, nessa subida, chegando ao pico, é onde as pessoas mais começam a investir. E aí, começa a cair. As pessoas começam a se desesperar. Não sabem o que está caindo. Pô, mas eu comprei, estava subindo tudo no mercado. Agora está caindo, está acontecendo. As pessoas vão em venda e com prejuízo. E aí, saem da Bolsa porque falam que o Bolsa de Valores é o cassino. Então, tem que entender que quando o mercado está precificando, você tem que ficar de olho. Movimentos assim, você tem que ficar de olho. Beleza? Bom, por fim aqui. O que a gente deve fazer nesse exato momento? Questão de renda fixa. Renda fixa, uma forma de você ganhar dinheiro hoje com a renda fixa, além de você deixar o dinheiro parado lá, você contratar, se tem uma reserva de emergência no seu aeroselic, deixa lá. Não tem por que tirar. Se você tem um dinheirinho no pré-fixado, talvez compreça você deixar lá também. Mas existe um fenômeno chamado marcação a mercado. E eu já fiz um vídeo desse no canal aqui. Fechado? Onde comprei um título que estava me pagando cerca de 12, mais de 12% ao ano. Um título de pré-fixado. Se nós formos entrar hoje no site, por exemplo, do Tesouro Direto, a gente consegue ver que um pré-fixado de 2026 está pagando 10,52%. Um pré-fixado de 2029 está pagando 10,96%. E eu comprei um título com mais de 12%. E é aqui que acontece a marcação a mercado. Se lá atrás eu comprei um título que estava pagando mais de 12% de rentabilidade ao ano, e hoje um título para comprar está pagando só 10,96%, 10,52%, quer dizer que o meu título vale muito mais do que os títulos que estão sendo ofertados aqui. Ou seja, se eu quiser fazer uma marcação a mercado, ou seja, pegar o meu título e vender para o mercado, eu vou ganhar bastante dinheiro porque o meu título vale muito mais do que está aqui. Porém, eu não vou vender esse título meu, tá bom? Eu não vou vender porque eu acho que se o juros, se ele começar a cair, esses títulos aqui pré-fixados que hoje pagam 10,52%, possivelmente você vai começar a pagar 10%, 9, alguma coisa por cento, e o meu título vai valer cada vez mais. Então eu posso ganhar cada vez mais dinheiro através da marcação a mercado. Então se você tem um título hoje público, tem uma rentabilidade muito maior do que essa aqui que está sendo ofertada, de 10,52%, segura o seu título. Talvez compense você vender lá na frente, beleza? Porque aí você vai ganhar dinheiro com a marcação a mercado. E falando aqui um pouquinho sobre renda variável, ações e fundos imobiliários, está na hora, na verdade já está quase passando a hora de você começar a investir em renda variável. Eu estou falando isso já faz um tempo aqui no canal, gente, já faz um tempo aqui no canal. E tem sim, tem muitas ações que ainda estão baratas, que ainda não tiveram essa valorização grande, fundos imobiliários que estão se recuperando, que sofreram muito. Fundos imobiliários de laços de cooperativas, fundos imobiliários de logística, fundos imobiliários de shopping, sofreram muito na época da pandemia. E muitos deles estão tentando voltar para o seu pico, estão tentando voltar para onde estavam antes da pandemia. Então dê uma estudada, tá bom? Tanto em fundos imobiliários quanto em ações que ainda tem coisa barata no mercado, tem coisa aí que está, talvez essa alta que está tendo seja uma alta um pouco especulativa por algo que possa acontecer. Então tem algo barato sim no mercado, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. E a partir do momento que tudo começar a voltar a ter o mesmo preço que tinha antes da pandemia, talvez seja a hora de você começar a guardar um caixa, tá? Talvez não seja a hora mais de você investir. Então fica de olho nos movimentos do mercado. Fechado? Beijo e até a próxima.